Olá pessoal, tudo bem? Beleza? André Bona aqui e mais um vídeo no canal do BTG Pactual. Hoje nós vamos começar uma série onde eu vou responder perguntas que são simples, mas nem tão simples assim. Eu acho que isso vai ajudar você a compreender conceitos que talvez você tenha dúvida e a gente não tá aqui pra deixar você com dúvida, beleza? Então confere comigo. Ah, e antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Então, o que são juros, como eles te afetam e qual o seu papel na economia? Bom, a gente precisa entender que o dinheiro tem valor no tempo. O que significa isso? Imagine que eu diga pra você o seguinte, você quer um prêmio de um milhão de reais? Você vai dizer provavelmente que quer, mas imagina que eu diga pra você, beleza, então vou te dar esse prêmio daqui a 50 anos. Aí você vai falar assim, não, tudo bem, mas eu quero assim mesmo, né? Lógico. Só que a gente começa a pensar uma coisa aqui. Será que um milhão de reais hoje eu vou conseguir comprar a mesma quantidade de coisas que eu compro daqui a 50 anos com esse mesmo milhão? Claro que não. Por quê? Porque o dinheiro vale mais hoje do que vai valer daqui a 50 anos. Isso mostra pra gente que o dinheiro não tem apenas um valor absoluto, que é o valor expresso numericamente, mas ele vai mudando também ao longo do tempo. A principal maneira da gente perceber isso se dá quando a gente sabe que os preços na economia vão aumentando. Então, hoje eu vou comprar, sei lá, uma garrafa d'água, por exemplo, ou um carro, não importa, algum produto, a gente sabe que ao longo do tempo esse produto vai tendo uma elevação desse preço, que é o processo de inflação. Quando isso acontece, a gente consegue perceber que se eu te der um milhão daqui a 50 anos, talvez você possa dizer pra mim assim, Ah, André, faz o seguinte, vão fechar negócio, me dá 10 mil hoje que eu aceito em vez de um milhão daqui a 50 anos. Então, isso mostra que algum valor você vai querer hoje menor do que um milhão, porque sabe que um milhão daqui a 50 anos não vale a mesma coisa. E aí, o que acontece pra gente sair desse valor de hoje para o valor futuro? Como é que eu faria pra corrigir esse um milhão que eu tenho hoje, digamos, para que ele possa comprar as mesmas coisas daqui a 50 anos? Então, essa diferença de valor no tempo, ela pode ser corrigida por meio dos juros. Então, imagine, por exemplo, que você vai pegar um dinheiro emprestado. Se você pega o dinheiro emprestado e paga o mesmo valor que você pegou emprestado, aquela pessoa ou aquele banco que te emprestou, ele vai receber um valor que já não vale mais a mesma coisa. Então, ele vai ter que corrigir de alguma maneira. E ele também não vai querer só corrigir, ele vai querer corrigir e ganhar um valor adicional por isso, certo? Pra essa correção acontecer, é necessário que se aplique um juros sobre o dinheiro. Então, esses juros visam corrigir o valor ao longo do tempo. Então, quando você faz uma aplicação financeira, você espera receber um retorno, receber juros, por exemplo, para que depois de um período você tenha um valor maior do que o valor que você aplicou, para que você possa comprar as mesmas coisas ou mais coisas do que você podia no momento inicial. Então, na verdade, o juros é uma remuneração pelo aluguel de dinheiro. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu pego um dinheiro emprestado, então eu tenho que pagar um aluguel por ter esse dinheiro comigo. E isso é o juros. Então, se eu empresto dinheiro para alguém, eu vou querer receber um aluguel desse dinheiro, porque eu estou abrindo mão de usá-lo agora para emprestar para alguém. Então, juros nada mais é do que esse processo de colocar um determinado valor do dinheiro no tempo e fazer essa correção. E isso é bom ou isso é ruim? Bom, tem vários aspectos que a gente pode pensar. O juros vai acontecer de uma maneira positiva se você for uma pessoa controlada nas finanças e tiver o hábito de guardar dinheiro. Porque quando você tem esse hábito de guardar dinheiro, o que vai acontecer? Você vai poder fazer aplicações financeiras, investimentos financeiros, que vão render juros para você ao longo do tempo, vão corrigir o valor do seu capital ou até mesmo multiplicar o valor do seu capital. Agora, ele pode ser muito ruim se você não é uma pessoa organizada financeiramente. Por quê? Porque isso vai significar que você, muitas vezes, vai ter que contrair empréstimos. E aí você vai ter que pagar juros. Então, nesse caso, é a sua relação com o dinheiro e com as suas finanças, com o seu orçamento, com a sua organização, que vai definir se os juros vão ser positivos ou não para você. Repara, os juros são só os juros. A sua relação com ele que vai ser boa ou ruim. E aí existe uma coisa que é a forma como os juros vão se corrigindo ao longo do tempo. Então, existem duas maneiras de você calcular juros. Uma é o chamado juros simples e outra é o chamado juros compostos. Os juros compostos também são chamados de juros sobre juros, que é quando um determinado capital que você tem, ele é corrigido em juros e, ao longo do tempo, o próprio capital gerado pela correção dos juros também gera juros sobre ele mesmo. E isso cria um efeito exponencial de aumento de capital ao longo do tempo. Então, isso significa que quando a gente tem por hábito usar empréstimos, recorrer a empréstimos, fazer financiamentos e coisas nesse sentido, isso pode ser muito danoso para a nossa vida, considerando a vida toda e o custo disso pode nos dificultar muito no nosso processo financeiro. Por outro lado, isso também vai ser muito positivo se eu tenho o hábito sempre de guardar, porque vai ser a meu favor que isso vai acontecer. Tem que lembrar também que quando eu pego o dinheiro emprestado, o custo para mim do dinheiro, os juros, são mais altos do que quando eu empresto, ou seja, quando eu aplico o dinheiro. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque o grau de endividamento que eu tiver pode transformar a situação em uma situação fora de controle e eu entrar numa bola de neve e demorar muitos anos para sair. Então, muito cuidado com o seu orçamento, porque é esse cuidado que vai fazer com que você tenha uma boa ou uma relação ruim com os juros, beleza? E na economia, como é que funciona esses juros? Como é que isso acontece? Bom, na verdade, existe um nível de juros que é definido pelo Banco Central, que é um balizador de toda a economia, uma referência, uma taxa de referência. Então, essa taxa definida pelo Banco Central é a taxa que, caso você resolva fazer um investimento em títulos emitidos pelo governo, ou seja, é quanto o governo vai pagar de juros para quem empresta dinheiro para ele, então essa é a referência do mercado. E aí, nesse caso, essa referência serve de base para todo o sistema financeiro. Se o nível de juros da economia, a chamada taxa Selic, que é a referência, sobe, então tende a subir também os juros dos empréstimos e os juros dos investimentos. Então, isso é um impacto que vai acontecer em todo o mercado financeiro. E aí, tem um outro impacto que vai acontecer também, que é na própria atividade econômica. Quando o Banco Central define taxas de juros mais baixas, isso ele não pode definir de qualquer jeito, tá? Tem umas regras que ele tem que obedecer, senão aquilo não perde a credibilidade. Então, quando ele define uma taxa baixa, quando as taxas de juros do Banco Central definidas por ele estão baixas, isso favorece a atividade econômica também. Por quê? Porque imagina que você tem uma empresa, ou você está olhando o investimento, você quer abrir uma loja. Então, você olha aquela loja, você tem o dinheiro, você fala, bom, se eu montar essa loja aqui, eu vou ter tanto de retorno. Agora, imagina que você tenha a possibilidade de, sem risco nenhum, sem fazer nada, emprestar dinheiro para o governo e ter uma determinada taxa. Se essa taxa for muito alta, você vai preferir ganhar essa taxa sem fazer nada, sem correr risco ou com muito pouco risco, do que abrir essa loja. Agora, se essa taxa for muito baixa, aí você fala, pô, vai valer a pena eu abrir a loja, porque eu vou ter uma remuneração melhor nesse investimento de risco que eu estou fazendo. A atividade econômica fica mais aquecida quando o nível de juros da economia é mais baixo, porque as empresas vão colocar os seus projetos para frente, vão tocar, porque vale a pena para elas, uma vez que a taxa de juros da economia está mais baixa e não vai remunerar o capital da mesma maneira. Falando de uma maneira geral sobre os juros, como eles te afetam, eles vão te afetar. Se você tiver um bom controle do seu orçamento, eles vão te afetar positivamente, porque você vai ser capaz de guardar e receber juros nas aplicações financeiras, eles vão te afetar negativamente se você não tiver controle financeiro e sempre precisar recorrer a empréstimos, eles vão te afetar na economia, na medida em que, quanto mais alto eles sejam, menos atividade econômica, menos emprego, menos renda, e quanto mais baixo eles sejam, mais eles vão potencializar a atividade econômica. Tudo isso vai caminhar ao redor da taxa de juros básica que é definida pelo Banco Central. Então, juros é uma remuneração que eu recebo por alugar dinheiro, que eu quero corrigir esse valor ao longo do tempo. Beleza? Acho que ficou claro, né? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.